Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim As pessoas que iam na frente mandaram que ele se calasse Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou O que queres que eu te faça? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo Jesus disse, enxerga pois de novo, a tua fé te salvou No mesmo instante o cego começou a ver de novo E seguia Jesus glorificando a Deus Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus Palavra da salvação, glória a vós, Senhor E a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que coisa, né? Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo O cego, né? Perguntou Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali Então o cego gritou Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim As pessoas que iam na frente mandaram que ele se calasse Gente, que coisa, né? Tem gente que é assim, né? Tem gente que além de não ajudar, quer atrapalhar Quer ser um empecilho Então para essas pessoas nós temos que fazer como o cego Fazer o quê? O que o cego fez? Calou? Gritou? Foi mais forte ainda Ei, Jesus! Tá entendendo? Assim também é nossa vida Se você encontrar alguém que quer paralisar você Se você encontrar alguém pelo seu caminho aí Que quer parar você Que quer diminuir você Tá entendendo? Passa por cima Grita mais alto Vai com força Vai com fé Não deixe as pessoas determinar o que você vai ser Ou vai deixar de ser Você tem que falar com Deus E buscar essa força em Deus E passar por cima de todos os obstáculos Como o cego fez aqui Nada disso Ele gritou mais forte Ele gritou mais forte ainda Até Jesus mandar chamar Olha, chama ele lá Traz ele aqui Chamou ele lá E o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar, Jesus Eu quero ver Eu quero ser curado Jesus também pergunta para nós Estava na cara que o cego queria enxergar Mas Jesus perguntou para ele O que queres que eu te faça? Que eu veja Eu quero enxergar de novo Assim também Jesus sabe Que você precisa trabalhar Jesus sabe que você precisa ser curado Que você precisa ser libertado Jesus sabe já Mas você tem que falar para ele Ah, padre, mas por quê? Porque eu não sei Está escrito aqui É assim que Jesus faz Ele sabe da sua necessidade Mas você tem que apresentar para ele Como o cego fez Então vamos lá? Apresenta a tua necessidade para Jesus Ele vai te curar Ele vai te libertar E não deixe ninguém Está entendendo? Dizer o que você vai ser na vida E o que você não vai ser Não deixe pessoas mal amadas Não deixe pessoas parar o mover de Deus na tua vida Vamos? Grita Vamos? Se levanta Vamos? Faz a tua parte Vamos? Levanta Sacode a poeira Não é? Como é desacreditado? Levanta a cabeça Sacode a poeira E vamos dar a volta por cima É isso Lembrei Deus abençoe Vâpulture Levanta a cabeça Tebe E vai ser E vai ser